Que privilégio retornar ao programa Expondo as Escrituras, para hoje conversar com você sobre um dos assuntos mais importantes das Escrituras, abordado pelo apóstolo Paulo de maneira magistral na sua Epístola aos Romanos, que é um verdadeiro tratado teológico, é uma espécie de evangelho segundo Paulo. E Paulo trata dessa matéria com muita clareza, a partir do capítulo 3 da sua Carta aos Romanos, mostrando o exemplo da justificação pela fé no capítulo 4, trazendo à tona dois personagens do Antigo Testamento, emblemáticos, Abraão e Davi, que foram justificados pela fé. E agora, no capítulo 5, ele vai tratar dos frutos da justificação pela fé. Então, eu queria levar você para o texto de Romano 5, versos de 1 a 11. Talvez você pudesse aí pegar sua Bíblia e abrir sua Bíblia comigo nesta passagem. Paulo começa dizendo, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender, em primeiro lugar, o que é justificação. Esse é um termo legal, jurídico, forense. A justificação é um ato de Deus, é um ato legal de Deus, é um ato jurídico de Deus, é uma declaração que Deus faz a seu respeito, lá no seu tribunal, não acontece dentro de você, mas fora de você. Não acontece na terra, mas no céu. Deus declara justo aquele que crê em Cristo. Mesmo sendo nós injustos, ao crermos no Cristo justo, nós somos declarados justos diante do tribunal justo de Deus. É curioso que Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto. Parece injustiça o justo justificar o injusto. Porém, com base na justiça do justo, que é Cristo, imputada a nós, colocada na nossa conta, Deus, sendo justo, por causa da justiça do justo, colocado na conta de nós, injustos, Deus nos declara justos diante do seu tribunal. Esse trocadilho é meio complicadinho, mas é assim mesmo. Nós, ao crermos no Senhor Jesus, entendendo que Ele levou sobre si o nosso pecado no madeiro, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele quitou a nossa dívida. Então, Deus, sendo justo, não pune o mesmo pecado duas vezes. Puniu no seu Filho, porque Ele carregou sobre si o nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, Deus nos declara justos diante do seu tribunal. É isso que Ele está dizendo, justificados, pois, mediante a fé. Então, vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, a base dessa justificação não é quem somos ou o que fazemos, mas é o que Cristo fez por nós. Esta é a base meritória, mas é uma base, a uma causa instrumental, que é a fé. Você não é justificado por causa da fé. Você é justificado por causa do que Cristo fez na cruz por você. Mas você se apropria pela fé. Alguém já disse que a fé é o braço de um mendigo estendido para receber o presente de um rei. Você se apropria da obra expiatória, sacrificial, substitutiva de Cristo pela fé. Então, aqui, nós vamos tratar do fruto da justificação. Um fruto em relação ao passado, outro em relação ao presente, outro em relação ao futuro. Com respeito ao passado, Paulo diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus não fala de sentimento, é diferente de paz de Deus. Paz com Deus não é sentimento, é status, é posição. Você que creu no Senhor Jesus Cristo, Deus declara você justo. Ou seja, foi quebrado a parede de inimizade que existia. Agora você não é um réu diante de um juiz. Agora você é um filho diante de um pai, você foi reconciliado com Deus. Você está agora reatado com Deus, você tem paz com Deus. Isso não é sentimento, isso não varia. Isso é o seu status permanente daqui para frente, eternamente. O segundo fruto da justificação está no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela festa à graça, na qual estamos firmes. Acesso à graça. Então, você tem paz em relação ao passado, você tem graça em relação ao presente. Você tem acesso à graça. Essa palavra acesso, na língua grega, é uma palavra muito, muito importante. Essa palavra, ela tem o significado de aquele porto onde o navio atracava. Porto seguro. Te dá certeza, segurança, estabilidade. Essa palavra também era usada para o acesso que o filho de um rei tinha à presença do rei. Agora, você tem livre acesso. Outrora, lá na velha aliança, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no santo dos santos. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Todos nós somos sacerdócio real. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus por meio de Cristo. Esta graça é oferecida a todos os que creem. Então, você tem paz em relação ao passado, você tem graça em relação ao presente. Mas o verso de número 2 termina assim, E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, você tem paz em relação ao passado, você tem graça em relação ao presente, e você tem glória em relação ao futuro. Ou seja, em virtude da justificação, você não precisa temer mais o amanhã. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo da eternidade. Porque o que espera você é a glória. Aqui tem luta. Aqui tem dor. Aqui tem lágrima. Aqui tem morte. Aqui tem luto. Mas então, nós veremos a glória de Deus. Seremos tragados pela glória de Deus. As lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. O nosso futuro não é sombrio. A sepultura não é o nosso último endereço. Nós estaremos para sempre com Ele na glória eterna, desfrutando, fruindo desta riqueza insondável, desta bem-aventurança eterna, que não se pode descrever com palavras. Reinaremos com Ele pelos séculos eternos. Então, como fruto da justificação, você tem paz em relação ao passado. Você tem graça em relação ao presente. Você tem glória em relação ao futuro. Porém, você pode perguntar, bom, mas no que essa doutrina me ajuda a viver aqui e agora? No percurso do berço à sepultura, o verso 3 responde, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, vamos entender isso aqui. Quando Paulo diz, nos gloriamos nas próprias tribulações, a pergunta é, do que ele está falando? A palavra tribulação é uma palavra muito forte na língua grega, e muito forte também no latim. No latim é a palavra tribulum. E o tribulação era aquele aparelho da agricultura, cheio de dentes, de garfos, de ganchos, que debulhava o cereal. Passava em cima e debulhava o cereal, arrancando a casca e deixando os grãos. Nós passamos pelo tribulação. Nós somos achatados, esmagados, ralados, pressionados. Por esse tribulum da vida. Nós nos gloriamos, diz o apóstolo Paulo, nas próprias tribulações. A ideia, na língua grega, é de uma pressão que vem e aperta você, que oprime você. Agora, note, não é que nós nos gloriamos nas tribulações porque gostamos de sofrer. Nós não somos masoquistas. Nem Deus é sádico de nos gostar de ver sofrendo. A questão não é, eu me glorio na tribulação pela tribulação. Eu me glorio na tribulação no sentido de que, mesmo quando sou atribulado, Deus está trabalhando, não contra mim, mas a meu favor. Produzindo algo maior e melhor na minha vida. Porque o texto diz, nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa palavra perseverança, na língua grega, na língua portuguesa, ela não expressa exatamente o que diz a palavra original. A palavra original é uma das mais lindas palavras do grego, que é a palavra rui pomone. Rui pomone é paciência com circunstâncias adversas, com situações que esmagam você ou que estejam fora do seu controle. O que Paulo está dizendo é que esta paciência não é aquela paciência do estoico, que se assenta no canto de uma sala, trinca os dentes e sofre calado. Não. É uma paciência triunfadora. Quando você passa pelo vale árido, você faz dele um manancial. Quando você está cruzando os vales mais escuros da vida, a Bíblia diz que Deus inspira canções nas noites escuras. É quando você, passando pela situação mais adversa, você ainda crê que Deus não perdeu o controle e que Deus está trabalhando todas as coisas para cooperarem para o seu bem. É você saber que apesar de você ter perdido o controle, porque não tem o controle, nem sempre tem mesmo, mas Deus nunca perdeu o controle da sua vida. E Ele está não só comprometido em levar você para a glória, mas também a transformar você em imagem do rei da glória. E Ele diz mais, sabendo que a perseverança, a paciência triunfadora, produz experiência. O que significa isso? Essa palavra experiência é muito curiosa também na língua original, porque é a palavra usada pelo ourives. É o cadinho do ourives. Quando você bota um metal no fogo, o metal está impuro e as escórias se derretem com o calor, com alto grau do fogo. Mas o ouro não é derretido no sentido de ser destruído. O ouro é purificado para se tornar mais nobre, mais belo, mais útil, mais caro. Então, o que Deus está dizendo para você e para mim, é que o fato de você ser justificado pela fé, dá a você não apenas paz em relação ao passado, graça em relação ao presente, glória em relação ao futuro, mas habilita você a viver vitoriosamente aqui, gloriando-se nas tribulações, sabendo que as tribulações vão produzir essa paciência triunfadora, e essa paciência triunfadora vão dar a você experiências pessoais, particulares, com o próprio Deus. Nessas experiências, você vai passar pelo fogo, pela fornalha, mas a fornalha de Deus vai queimar as amarras, mas não vai tostar um fio de cabelo da sua cabeça. A fornalha de Deus dará a você a oportunidade de passear com o quarto homem, figura emblemática do Cristo da glória pré-encarnado. A fornalha de Deus não vai destruir você, vai provar você, para você ser aprovado. Então, essas experiências maravilhosas significam o seguinte, Deus não quer que você tenha uma fé de segunda mão. como teve Jacó até os 97 anos de idade, quando se converteu no Val de Jaboque. Deus era o Deus do seu avô, Abraão, e o Deus do seu pai, Isaac. Só com 97 anos, o Jacó teve uma experiência de conversão verdadeira, e a partir dali, Deus passou a ser conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Deus não quer apenas que você seja neto de crente, filho de crente, pai de crente, Deus quer que você seja crente, que você tenha a sua própria experiência com Deus. E o texto prossegue e diz que a experiência produz esperança. E essa esperança não é uma esperança vaga, é esperança que não se confunde. E ele vai dizer, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E aqui Paulo começa a falar deste grande amor de Deus por nós. A justicação é resultado do amor de Deus por nós. Veja bem, a cruz não é a causa do amor de Deus por nós. A cruz é a evidência do amor de Deus por nós. Deus não passou a nos amar porque Cristo morreu na cruz. Porque Deus nos amou. Ele entregou o seu próprio filho por amor de nós para ir para a cruz. Então, você não pode pensar em justificação sem trazer como pano de fundo esta gloriosa verdade do amor de Deus. E ele diz aqui que o amor de Deus tem três características. Primeiro, é um amor abundante. Versículo 5 diz que o amor de Deus é derramado. Há uma espécie de chuvarada, torrencial do amor de Deus inundando o nosso coração, regando o nosso coração. Para que o nosso coração seja um campo adubado, bem trabalhado, para produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E esses elencos maravilhosos do caráter de Cristo sendo reproduzidos na nossa vida. Segundo lugar, este amor de Deus é imerecido. Porque Paulo diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Olha que coisa curiosa. Via de regra, você ama alguém quando as virtudes desse alguém despertam a sua atenção. Ou no mínimo, você ama alguém quando este alguém, de certa forma, devolve este amor, reconhece esse amor, merece esse amor. Ou, no mínimo, devolve no mesmo tom esse amor que você devota a ela. Porém, o amor de Deus é unilateral. Porque Deus me amou, Deus amou você, quando você e eu éramos ímpios, fracos, pecadores, inimigos. Deus amou eternamente os objetos da sua própria ira. Deus nos amou quando nós éramos escravos do pecado, do mundo, da carne, do diabo. Nós já estávamos sujos, condenados, depravados, mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos amou e nos deu vida. Este é um amor imerecido. Mas, em terceiro lugar, o amor de Deus por nós, além de abundante e imerecido, é um amor provado. Porque o verso 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele argumenta, talvez por uma pessoa boa, alguém se aventure a dar a sua vida por ela. Eu pergunto a você, você daria a sua vida pelo seu amigo? Pela pessoa que você mais admira? Se tivesse que morrer um, você diria, não, eu prefiro morrer no lugar do meu amigo, para que ele continue vivo? Paulo diz, dificilmente alguém faria isso. Mas até é possível que alguém faça isso, por alguém que é bom. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Nisto consiste o amor em que Deus deu o seu Filho por nós, com propiciação pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Este é um amor provado. Então fica aqui esta breve reflexão sobre a gloriosa doutrina da justificação pela fé, que foi um dos pilares da reforma do século XVI, que é uma das doutrinas mais lindas das Escrituras, que Deus declara justo aquele que crê em Jesus, o justo. de tal maneira que Cristo pagou a nossa dívida, quitou o nosso débito, e mais, Deus acredita na nossa conta lá no tribunal do céu toda a justiça de Cristo. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, não tem mais dívida, você não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, mas mais, você tem um crédito infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é, justificação pela fé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL